Muita gente pode achar que esse tipo de frase é uma espécie de clickbait, né? Que é, pô, o cara quer atrair visualização, o cara quer impactar. Pô, o Atlético tá pronto pra ser campeão da Copa Sul-Americana? E eu acho que tá mesmo. Não é clickbait não, é uma opinião sincera da minha parte, porque eu acredito realmente que o Atlético seja um time que, pô, se hoje cravasse, pô, o Atlético vai ser campeão lá em dezembro, eu super acreditaria. E, cara, com todo respeito, acho que poucas pessoas não acreditariam. Você aí, acredita que o Atlético tem condição de ser campeão da Copa Sul-Americana? E, cara, vamos lá, vamos botar os pingos nos is, porque tem muita coisa pra falar quando você faz uma afirmação dessa, né? Não tem nada a ver com o desempenho da primeira fase, porque era uma primeira fase que, naturalmente, o Atlético teria possibilidades. É uma primeira fase que, naturalmente, o Atlético teria, assim, chance de golear os adversários, chance de terminar como uma pontuação expressiva, porque, cara, era o melhor time, realmente. Existe uma diferença muito grande do Atlético pra Danúbio, Ameliano e Raio Zuliano, e o Atlético provou isso mesmo com a derrota pro jogo contra o Danúbio. Só que é interessante, porque, pra mim, o ponto não foram as goleadas, mas o ponto foi a derrota. Eu acho que a derrota contra o Danúbio foi fundamental pro Atlético seguir a temporada nessa perspectiva de Sul-Americana, nesse caminho de Copa Sul-Americana, da melhor maneira possível. Por quê? E eu vou explicar pra vocês agora. Porque, na minha visão, é um Atlético que recebeu o alerta necessário. Por que quando você ganha, 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 goleia, 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 o que que passa? Pô, você é absoluto nessa competição. O Atlético pode pegar quem vier porque ele vai passar o carro. Pô, bicampeão, caralho. Sabe? Tem todo ali um chamariz pra você estar numa posição ali de nossa, o Atlético é o bicho-papão, é o favorito, sabe? E eu acho que o Atlético, tecnicamente, pelo time que tem, pelas possibilidades que tem, ele entra na competição como um dos favoritos mesmo. Junto a Inter, junto a Boca, junto a vários times ali. Acho que o Cruzeiro vai crescer muito na temporada com o investimento que se promete. O próprio Corinthians acho que tem um bom time. Mas a questão não é a parte técnica. A questão é como você lida com a competição. Porque a parte técnica é equilibrada. Mas como você lida com a competição, que eu acho que é muito interessante. Então eu acho que a derrota contra o Danubio veio no momento certo. Pra primeiro, não deixar nenhum tipo de empolgação exagerada acontecer. Ah, se o Atlético, porra, pegar o Boca e meter 12 a 0, não vai ter empolgação? Vai ter empolgação. Mas se a gente pegar o esportivo trimidense, que eu nem sei se vai se classificar, nas quartas de final, a gente vai ter esse alerta. Porque eu volto a dizer, o meu receio, o meu medo, a minha preocupação com o Atlético não é nos grandes jogos. Nos grandes jogos eu super confio no Furacão. Nos grandes jogos eu super acredito que o Atlético é um time que dá conta do recado, um time que se garante. O meu receio, o meu medo, as minhas questões, são nos jogos contra times inferiores. São contra os Danubio da vida, Ameliano da vida. Então a derrota contra o Danubio vem muito importante nesse sentido, de criar um alerta, de fazer o Atlético buscar alternativas pra jogar contra blocos baixos. O Atlético, ele é um time que, assim, ele precisa saber encarar a retranca. A gente vai até fazer um vídeo falando sobre isso, mas é a maneira como o Atlético chega preparado pra todos os tipos de jogos. Em transição, o Atlético tá muito bem, mas num bloco baixo, que tem que ter paciência, que tem que rodar a bola daqui, que tem que rodar a bola dali, que não pode ser de contra-ataque, também é um alerta muito grande pro Atlético se preparar contra adversários mais frágeis. E, assim, a personalidade do Atlético, o espírito copeiro do Atlético, a maneira de lidar com o mata-mata do Atlético, é algo que a gente espera que esteja enraizado no clube por um clube que vem fazendo muito sucesso nesse tipo de competição. Então, se você, assim, pegar de maneira ampla, time bom, a gente tem um time que naturalmente pode bater de frente contra qualquer adversário. Volto a dizer, fora do Brasil não tem nenhum adversário melhor que o Atlético. Tá? Então, no futebol brasileiro, eu acho que são os adversários mais difíceis, acho que o Atlético bate de frente com todos. Questão técnico vencedor, clube que sabe jogar mata-mata, histórico positivo na competição. E ainda você tem uma primeira fase que foi muito importante pra criar confiança, porque eu acho que as goleadas permitiram o Atlético criar confiança, criar autoestima, mas também uma primeira fase que gerou esse alerta. Eu acho que nenhuma vitória geraria um ganho tão grande pro Atlético quanto essa derrota pro Danube. Então, assim, ser campeão da Copa Sul-Americana, ser tricampeão da Copa Sul-Americana, pra mim é algo muito grande, cara. Você ter esse histórico internacional, você ter, assim, três competições e uma competição, que é a segunda competição do continente. Além, obviamente, de recompensas óbvias, você vai ser campeão, você vai jogar uma recopa, você vai voltar pra Libertadores. Eu acho que o Atlético olha pra Copa Sul-Americana como o título mais possível, como o título que ele tem que abraçar como... Realmente, cara, é o caminho mais fácil que eu tenho pra ser campeão em um ano tão relevante quanto o meu centenário. Eu tenho certeza que a partir do momento que as oitavas de final começarem, vai ser outra competição. A partir do momento que as oitavas de final começarem, vai ser outro tipo de jogo, vai ser outra bagagem emocional, mas eu acho que o Atlético tá preparado. O meu grande ponto é esse. Eu não vejo uma brecha que o Atlético esteja enfraquecido. Ah, Thiago, então quer dizer que já é óbvio que a gente vai ser campeão? Não. Porque zebras acontecem, porque muita coisa acontece no jogo de futebol. Mas a impressão que eu tenho é que, assim, o Atlético, ele tá precavido pra basicamente tudo que pode acontecer. Eu acho que o maior fantasma que poderia acontecer pro Atlético nesse momento na Copa Sul-Americana seria a gente tropeçar contra um time mais fraco e geraria uma impressão que o Atlético não é forte o suficiente. Então, isso eu acho que não vai acontecer. Eu tô de verdade, cara, é confiante com a competição. Eu sempre tive confiante com esse Atlético, mas alguns desenhos de temporada eu acho que são muito fundamentais pra formação de um time campeão, né? Eu acho que é o tipo de derrota que a gente vai lembrar lá na frente e pensar, puta, velho, a partir dessa derrota, muita coisa ficou clara pro Atlético. O Atlético soube lidar muito melhor com esse tipo de cenário, jogando contra o time mais fechado e tudo mais. Então, quis trazer isso pra vocês pra gente refletir, né? Porque agora é o último jogo da primeira fase contra o Esportivo Ameliano, volto a dizer, vai começar outro campeonato, mas sinto o Atlético muito forte, sinto o Atlético com muita capacidade de olhar pra essa Copa Sul-Americana, talvez até mais que 2018, que o título do Atlético foi quase que uma surpresa ali, e 2021. A gente lida com mata-mata muito bem, mas também existia um certo receio. Acho que essa Sul-Americana a gente tem mais possibilidades ou na primeira fase a gente se mostra mais pronto do que em 2021 e do que em 2018 num certo momento ali, no início da competição. Eu acredito muito nesse Atlético. Acredito muito, acho que o time vai evoluir, acho que os reforços certos vão chegar. Hoje a gente trouxe a informação do Eric Pulga, acho que a gente tem casca, acho que a gente tem um treinador vencedor, sabe, acho que a gente tem capacidade técnica, acho que a gente tem histórico na competição, que volto a falar, acho muito importante. Então, assim, acreditem, acreditem, podem acreditar, e amanhã dá pra apostar na KTL numa vitória do Atlético contra o Abeliano, tá bom? Tamo junto, é nóis. tamo junto, é nóis. Tchau, tchau, tchau.